Ora boa noite pessoal do youtube, bem vindos a mais um videozinho. Desta vez o meu chat não foi apanhado desprevenido porque eu avisei. Vídeo como sempre gravado num e-shirtzinho da live twitch.tv barra zero pt. Venham para o lado de cá Zés, venham divertir-se em live. Vamos a fazer IMSA às 23h45 Qualificamos o carro na 4ª posição. Me parece ser uma posição boa e vamos ver o que é que isto vai dar ok vamos tentar manter a concentração lá em cima por isso provavelmente se calhar um bocadinho mais calado mas vamos tentar manter aqui a concentração aproveito para dizer também que o meu micro tem apresentado alguns problemas por causa do cabo já tem um cabo novo encomendado para trocar estou só espera que chega a partida chega no dia 6 de setembro e pessoal como sempre o objectivo é ficar no verde ou neste caso não perder muito nem é a questão é mesmo essa entretanto o cláudio 1979 ia dar follow na twitch obrigado bem-vindo cláudio o que é que eu ia dizer 1989 é uma excelente colheita você está começando a começar em single file eu não faço ideia não acho que assim não sei porque é que estes gays estão a fazer single file é para se juntarem lá ao fundo Pessoal eu só quero sobreviver as primeiras curvas, depois meter o meu ritmo e não cometer erros, esta pista meia da relva sai muito cara, esse objetivo passa por não ir à relva, não é obvio não é? Tentar depois ver se existe algum azar para alguém, se quiser para eventualmente subir mais algumas posições, mas se mantivemos o quarto lugar que eu acho que com o Matisse poderá vir a ser possível não pareceu que ele tivesse muito treino, mas também ele se passar não tem muito mal como eu disse o objectivo é sempre ficar só e único e exclusivamente no verde e claramente Virginia não é propriamente a minha melhor pista A gente está desconnectado por um segundo Vamos tentar fazer aqui um bom resultado Eu identifico o GT3 E aí o João que deu subscribe no YouTube. Vamos tentar, vamos tentar, tentar não matar o carro. Sobrevivente chega. Isso mesmo. A zona para arrancar é uma valente bosta, digo pra cá. Prós. 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 No Copybato. E eu deixei o espaço, imagina se ele tivesse deixado. Pessoa da semana estes gajos. Isto é uma merda correr aqui, digo já. Primeira e última, Zé. Primeira e última. Vamos concentrar que eu consigo passar estes gajos na boa. O carro atrás é uma classe mais rápida. Eu também vi, mano. Só que eu queria fazer uma corrida esta semana, não é? Já venho preparado para levar no pelo em termos de rating, bro. Já sei como é que isto é. É normal, McGregor. É perigoso. Mas o meu pele é grossa. Aqui. Ok, Diogo. É uma carinha passada, chegando em uma classe mais rápida. Foda-se, eu estou fudido com estes gajos, mano. O amor da santa, mano, está aqui um gajo que não sabe andar de LMDH, meu. Eu vou é para asas, acho que isto vai me enviar. Já estou a perder um tempo do caralho. Quer dizer, também já só tenho 4 para dobrar, não é? Apenas agora, não se mantém. Você usou meio do seu combustível na sua direita. Ainda lá. A direita. É bom. Eu vou ficar preso atrás disto, estou fudido. Oh, mano, cede um bocadinho, bro, cede um bocadinho... Não. Foda-se, pá, filho da puta de atrasado, meu. Mas já tem o Luciano em cima de mim. Comin' up on a slower-class car. Left side. Clear left. Tchau. 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 Ah, já tem... Ah não, torna a voz, vai lá, ao menos se estuda-se. Deixem estar. A capta, Tata, na frente, está agora 1.3. O tempo de lapo foi 1.35, 1.74. Oh, é só um vídeo. Os obcecos já se piraram de caralho, ou seja, é por causa do outro burro. O Amy Stang e o outro, foda-se. Já estou bue da longe, já estou quase a 7 segundos por causa do tráfego. O Amy Stang e o outro, foda-se. 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 Nossa, a curva está mal feita, azer. Foda-se. Foda-se. Vamos lá. Ok, Diogo. Ten minutos de fuel remaining. Leading up to Carter in front is now 1.0. 6th place. That last lap was at 1.35, 1.75. That's 20 minutes to go. You've been caught by the faster class cars. I'm coming up on a slower car. I'm coming up on a slower car. I think the Luís Foguete should be the... I have to lose his name now on the live. Blue flag. Blue flag. Blue flag. Car right. Clear right. All right, Diogo. That's good consistency. Keep it up. That was at 135.79. Car left. It's still there. Clear left. Come on, that's the stuff. Mano, parto se voa da tempo. Isto é para esquecer. Foda-se. Gap two, contact behind is increasing. It's now 5.4 seconds. Gap two, contact behind is increasing. Gap two, contact behind is increasing. Clear left. Eu perdi tempo para o Garcia, bro. Track temperature is falling. It's now 29 Celsius. No, no, no. I don't care. I don't care. Why is this walking for a ride? B5. Not that. Was it? 136. 07.2. On your left. Clear left. Como é que é Itachi? Está tudo menino. Luciano consegue-se desembarassar. Boa da bem deles. O que é que eu faço? Onde é que eu os apanho? É impossível. Eu tenho uma puta de uma sorte com o trânsito e com o Luciano. Com o Garcia. Este gajo também não cede em um milímetro. Foda-se. Ryan, você pode... Fazer um pouco mais fácil. Para nós também. Certo. Certo. Espera aí. Oh Itachi, não estou a ouvir agora muito chato. Desculpa. Como assim, boa mano? Estou a perder constantemente para os da frente, em termos de tempo? Na altura mais rápida do carro. Eu não estou a conseguir aproveitar, mano. Estava a perder constantemente. Vamos lá. Ok, Diogo? De 15 minutos depois. Estava a perder 14 minutos porém. Estava a perder 500 minutos. Ok, Diogo? O que é o que é o que é o que é? Oh man, por amor de Deus meu, foda-se, e de brincar com o rei que o esparta man, come on mate, you're not fighting for anything man, why don't you make it a little bit easier? Just the base, very little fuel left in this lap, box this lap. Okay. 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 We're running on fumes mate, in this lap, box this lap, please Diogo, the leader, Burke, is pitting. Stand in front, just pitting. Watch your speed limit in the pits, box in, five, four, three, two, one, box now. Gomez, is now in the lead. McInnis, behind, is pitting now. The car approaching, stay behind the line, pass the car behind, B6, flag. No inicio. On your right. Clear your right. This is where you don't have log. Again. I fear it. Easy. 204mm, fit a Energy goblin. Two minutes. If those. Yes, there's 차 occasionally on the province. O líder, Gómez, está pitting. Ok, Diogo, você está reeling. García, in. O gap é 5.2. Burke, está leading a corrida. Slower-class car, ahead. Trat limites. Foda-se mano, facilita caralho, facilita caralho. Clear left. It's faster-class car behind, slower-class car ahead. Clear right. Clear right. What the fuck was that? Mano. Foda-se, que medo mano. Slower-class car ahead. Car light. Que medo. Right side is clear. Mano, ele, tipo, está na dele, mas é só estúpido fazer isto. Right side. Right side is clear. Acho que assumo a quarta posição, Majest. Digo-vos uma coisa. Flora-dace. Algo. Texte-se o líder da classe classe. Ao seu direito. Clear right. P4. O que é isso? Right side's clear. The gap to stank, head is increasing. It's now 13 seconds. All right, Diogo. There's a faster class car approaching. Ten minutes of fuel remaining. Well, no f***, he's in a fight. But a scene is that... The gap is now 5.4. They could facilitate a little bit in some situations, are you sure? Because, for example, in the Octarii, they make us lose a lot of time. So, if we get up a second leg, we just get to front of them. The gap was at 136, 0.6, 0.4. That gap was at 136, 0.6, 0.4. The gap was at 136, 0.5. It was better than the other lesson. How many years have we had the gap since we were not able to take? What? How many years have we had the gap? How many years have we had this gap? That's how many years have we lost? I had to go to the gap. I'm going to go to the gap. How many years have we lost? Vamos lá. 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 Vamos lá.